Bora Bill, bora a filha do Bill Bora Bill, bora a mulher do Bill Bora Bill, bora Bill, bora Bill Bora Bill, bora a filha do Bill Bora Bill, bora a mulher do Bill Bora Bill, bora Bill, bora Bill Aqui o filha do Bill, ali a mulher do Bill Aqui o Bill, aqui o Bill Seisubil, aí a mulher do viu Aqui o pil, ora, bio Seisubil, aí a mulher do viu Aqui o pil Oral hello ro proof Bora, bora se dubil Corabiu, ora vous a bill Bora, bora, bill Bora, bora, bill Bora, bora b пока Bora, bora, bora se dubil Cora, bora, boria Mulher do Bill, ora Bill, ora Bill, ora Bill Hora bill Hora bill Fiz do bill e a mulher do bi Hora bill Hora bill Hora bill Hora bill Hora bill Hold on